Câmeras de segurança flagraram um homem furtando uma loja na avenida Perimetral, no bairro São Camilo, em Pouso Alegre. O caso aconteceu no dia 14 de setembro, mas as imagens foram enviadas nesta terça-feira à redação do Terra do Mandu. De acordo com as imagens, o homem entrou na loja por volta das 11h43 da manhã. Um outro cliente estava sendo atendido e ele aguarda alguns segundos. Depois, ele pede ajuda ao funcionário para fazer um orçamento. Repare que ele fica conversando com o atendente enquanto aguarda o momento exato para agir. Em menos de um minuto, ele aproveita que o funcionário vai até a prateleira para lhe mostrar algum produto e pega um celular que estava em cima do balcão. O homem coloca o aparelho no bolso e abaixa a camisa para escondê-lo. Ele então vai atrás do funcionário novamente e continua na loja mesmo estando com o celular no bolso. Ele fica se movimentando em frente ao balcão por mais alguns minutos e deixa a loja após o atendente entregar o orçamento que ele tinha solicitado em uma folha. O aparelho levado é da marca Samsung e custa em torno de R$ 1.500. Ele era usado no setor de vendas da loja. De acordo com o proprietário, em 2020, o mesmo homem foi filmado por câmeras de segurança furtando a escada de um vizinho. O proprietário afirmou que não procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrências. Mas quem tiver alguma informação que possa ajudar a encontrar o aparelho furtado pode ligar diretamente para a loja. Amigos, vamos lá. Música